E aí, Bondi, tudo bem? Mais um MBCast começando o podcast da Patroa e no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre escolhas, sobre mudança, sobre transição. Já passou pela sua cabeça mudar o curso que você escolheu aí como curso da sua vida? Você já pensou assim, já se questionou, será que é esse curso mesmo que eu quero? Pois é, no programa de hoje nós vamos bater um papo com dois alunos meus, ex-alunos agora, né? Porque já estão na faculdade, estão no sexto período de enfermagem, que num primeiro momento queriam medicina, mas houve nesse processo uma virada de chave e eles mudaram pra enfermagem. Ela tentou durante cinco anos, ele tentou durante três anos e meio e eu tô aqui com esses queridos meus alunos e grandes amigos, Railane. Oi, Bondi, um prazer estar aqui hoje com vocês. E Nilson. Tudo bom, pessoal? E aí vamos começar a conversar sobre esse rolê das escolhas, das trajetórias, né? Porque a gente sabe que a vida do vestibulando é uma montanha-russa emocional, o vestibulando não tem um dia de paz, aquela coisa toda, né? E nesse processo vocês fizeram aí uma mudança que eu imagino que tenha impactado e modificado mesmo o rumo da vida de vocês, né? Porque é a escolha do curso, é uma escolha que a gente às vezes considera assim, gente, é uma escolha de vida. Óbvio que em qualquer momento a gente pode mudar, mas no primeiro momento a gente encara como uma escolha de vida, né? Só que antes da gente entrar nesse rolê da mudança propriamente, vocês não mudaram pra coisas aleatórias. Eu acompanhei vocês durante muitos anos, tive essa honra, esse privilégio. Railane, a gente não guarda dinheiro, a gente também não vai guardar segredo. Railane era muito ruim na redação, mas ficou muito boa a ponto de termos achado, né? Merecia aquele mil no último ano, o mil não veio, tudo bem, mas aprovado está, né? E Nilson já tinha uma boa escrita, mas foi lapidando, foi aprimorando, né? Então tive a honra de acompanhar essa trajetória aqui. E num primeiro momento vocês queriam medicina. Só que ao passar por um processo de transição, vocês não mudaram pra coisas aleatórias, tipo, ah, eu queria médio e fui parar em direito. Não foi uma coisa muito distante. Vocês foram pra enfermagem que tá aí dentro do setor da saúde, de alguma forma. De alguma forma não, né? Tá dentro totalmente do setor da saúde. Então eu queria saber primeiro por que médio, por que vocês queriam médio e por que a área da saúde, especificamente? Desde pequeno, sempre sonhou com isso, foi uma decisão mais pensada, mais elaborada em algum momento da vida. Queria começar, né, entendendo por que medicina e por que a área da saúde. Cara, pra mim, assim, eu não sabia, por volta de uns 12, 13 anos, eu ainda não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu pensava jornalismo, arquitetura, não sabia desenhar, mas pensava, ah, jornalismo, arquitetura, eu vou fazer biologia marinha, eu vou, sei lá o que que eu vou fazer. E aí eu comecei a pensar que eu gostava muito de biologia, eu gostava muito de, eu pensava muito em cuidar de pessoas, eu queria ter contato com gente, eu queria trabalhar com isso, eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. Então eu falei, vou fazer psicologia. Aí eu falei, pô, não gosto de psicologia, acho que eu não vou pra essa área. E aí a minha família, isso, 13 anos. E aí a minha família falou assim, pô, você quer trabalhar com gente, você gosta de cuidar de pessoas, você gosta de biologia, vai fazer medicina. Eu falei, caraca, eu odeio consultório médico, eu não suporto ir no médico, eu acho um saco uma pessoa sentada, traz no negócio, preenchendo papel, falei, não quero isso. Aí a minha família falou, não, tenta, tenta, vai, vai que você gosta e não sei o que, e pensa, pesquisa. Aí eu falei assim, aí eu comecei a assistir séries médicas, né, todo estudante de medicina começa com o famoso. Formado em Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Aí eu comecei a assistir séries médicas e falei assim, caraca, quero cirurgia geral. Eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica, essa rotina de emergência e setor de cirurgia. E eu falei, então é isso que eu quero. Aí eu falei, então eu vou ser médica. Aí eu descobri que pra ser cirurgia geral, eu tinha que fazer medicina. Falei, então vamos na medicina, uma hora eu chego lá. E aí foi isso, eu comecei daí. Aí foi isso. O primeiro ponto foi esse, minha família me incentivava muito pra essa área. Eu já tinha enfermeiros na família, meu tio era técnico de enfermagem e um outro tio meu era enfermeiro. E aí eles falavam, tipo, me incentivavam muito pra medicina, pra seguir essa área da saúde. Eu falei assim, então é isso, é isso que eu quero pra minha vida. O sonho começou daí. E era uma pessoa corajosa, porque, por exemplo, na minha cabeça nunca passou nada da área da saúde, porque se eu me machucasse, desse aquele raladinho com um pouquinho de sangue, eu era a primeira a desmaiar, entendeu? Então já não ia dar. E seus tios te contavam um pouco assim, da rotina, esses papos giravam em torno do que é de fato, ou era mais a ideia, né? Ah, a ideia de ser médico, a ideia de cuidar de pessoas, ou você já começou a ter o interesse pelos pormenores. Não, eu acho que as conversas dele, acho que assim, em partes não estavam tão satisfeitos onde estavam, e em partes me incentivavam a chegar a algum lugar que muitas vezes a sociedade considera mais alto. E aí falavam, tipo assim, vai pra medicina, medicina vai ganhar dinheiro, medicina tem reconhecimento, então eu não tô tão satisfeita onde eu tô, vai pra um lugar que eu acho que pode ser um pouco melhor. E aí girava em torno disso, em torno de crescer e ir além. Entendi. E aí eles me apoiavam muito nesse sentido. Mas nunca no sentido de, tipo, ah, cuidar de pessoas. Essa vibe era minha. Ou cuidar das pessoas, querer entrar em contato com as pessoas. Eu sempre via aquelas coisas assim, missões humanitárias, e aí eu queria tá lá, eu queria ir, eu queria viajar, ganhar o mundo, rodar o Brasil fazendo isso. Os meus sonhos eram por esse caminho. Entendi. E você, Nilson? Bom, eu, quando eu fiquei pequenininho, eu tinha um famoso kit médico da criança, mas não foi isso que me movimentou tanto. Eu depois de um tempo, eu parei de ficar com esse kit médico, eu comecei a ficar que nem a raia. Várias coisas que eu pensei em tentar. Eu gostava de jornalismo, gostava de biologia também, pensei em biologia marinha, que eu sempre gostei muito de biologia e pensava em várias áreas. Pensei em, todo mundo falava que eu adorava ler, então tinha que fazer direito. Aí eu falei assim, ah, legal, eu faço direito, eu falo bem, gosto muito de ler, eu faço direito. Mas depois de tempo eu desapeguei também. Aí isso de não saber o que eu queria fazer acabava muito comigo. Me colocava uma ansiedade, mesmo que eu soubesse racionalmente que eu podia mudar. Mas como você falou, aquele primeiro momento é a sua escolha de vida. E é uma pressão, né? Quando vocês são novos, vocês precisam escolher carreira, escolher de vida, vambora. E aí no nono ano eu comecei a ter aula de sistema de corpo humano. Eu gostei muito. Nossa, eu amava aquilo. Eu decorava com uma felicidade, devorava a matéria. Aí chegou no primeiro, minto, no segundo ano do ensino médio. E eu tinha uma preparação por conta do nono ano, que eu tinha trocado de colégio. E todo mundo com uma dificuldade absurda de sistema gastrointestinal. E eu, pra mim, aquilo ali... Dominava. Dominava, aquele ali era muito fácil. A professora perguntava e eu respondia enquanto a toma tava em silêncio. Aí um belo dia uma menina olhou pra trás, eu tava sentada atrás dela, olhou pra trás. Por que você não faz medicina? Aí eu... Hum... Hum... Registrei. Registrei. E aquela plantou a semente na minha cabeça. Eu tinha parado de pensar em medicina lá atrás com o kit médico de criança. Aí eu comecei aquilo ali, eu fui amadurecendo, comecei a assistir série médica, comecei a assistir uns vídeos de uma blogueirinha médica que mais tem na internet. E eu comecei a me interessar praquilo, comecei a gostar bastante. Falei assim, cara, realmente eu gosto disso. Eu gosto muito do sistema do corpo humano. E também quando eu tinha aula de sistema desanimada, achava um saco. Falei, beleza, não é biologia então. Gostava muito do sistema humano, gostava muito, sempre gostei de ajudar as pessoas, você sabe. Falei, cara, então talvez isso aqui seja pra mim. E aí quando eu contei isso pra minha família, tanto meu pai quanto a minha avó, mãe dele, falou assim, quando você era pequeno, aqui na casa da sua avó, eu tava, no caso do meu pai, tava indo deitar e você achou que eu ia cair e correu pra apoiar a minha cabeça. Então você já tem o cuidado desde pequeno, né? Aí eu falei, pronto, sacramentou. O cuidado da minha área. Os sinais foram chegando. Os sinais, o cuidado da minha saúde é a minha área. Então fui por aí. Aí eu fui pro agente de ensino médio e comecei a estar pra vestibular e foi aí que veio a medicina. Cara, é muito legal porque, e pra mim assim, muito louco porque como acompanhei, né, e conheço muito vocês, eu sempre achei da galera de médio, vocês e Matheus também, que é um pontinho fora da curva, eram os vestibulandos de medicina mais de humanas. Porque, não sei, vocês têm essa pegada mesmo mais de humanas, entendeu? E beleza, aí, por isso a área da saúde, por isso medicina e tudo mais. Outro dia eu trouxe o Anderson aqui, a gente tava conversando e o Anderson falou uma coisa muito pertinente, que é assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero medicina. Mas você tá disposto a ser um vestibulando de medicina? E eu acompanhei, vocês estavam absolutamente dispostos a serem esse vestibulando e se dedicavam muito, estudavam muito, treinavam muito em redação, passaram por todo o rolê de um vestibulando de medicina, Nilson por três anos e meio, você por cinco anos, vencendo mesmo os seus desafios. Assim, o bacana de ter tido a oportunidade de acompanhar, né, o processo foi ver vocês lá, quem vocês eram como estudantes e quem vocês se tornaram nesse processo. É lindo, né, assim, ver a evolução. A Raí, então, que eu acho que eu ainda acompanhei por mais tempo, né, até eu fiquei com ela mais tempo, mais de perto, a Raí tinha muitas dificuldades, muitas, mas a Raí se tornou aquela menina que questiona todo o erro dela, ela quer aprender. Eu falava assim, gente, que vontade de aprender. Tinha simulado, aí ela vinha e falava assim, mas por que que não poderia ser essa questão aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, redação também, vinha com a redação nas SAPs, lembra? Mas por que que eu não poderia escrever aqui dessa forma, não sei o que, blá blá blá. Então, eu vi, de fato, que vocês, não foi por não encarar a rotina, né? Ah, não quiseram medicina, quiseram mudar porque não estavam dispostos a encarar a rotina, porque vocês tinham essa rotina, puxadíssima inclusive. Mas, em algum momento, vocês estão no sexto período estudando juntos, eles são uma duplinha, tomaram a decisão de mudança juntos também. E hoje vocês estão no sexto período de enfermagem, que eu amo acompanhar também pelas redes sociais, porque eu vejo que vocês estão felizes, felizes, felizes. E, mas eu imagino que o processo de decisão, né, de virar a chave, de falar assim, vou mudar, não tenha sido um processo fácil. Acordei um belo dia e falei assim, quer saber? Não é mais média, né? Acho que isso deve ter ocupado um espaço mental aí. E quero saber como foi isso pra vocês, como foi aquilo ali que só a Railane sabe que aconteceu internamente, aquilo ali que só o Nilson sabe que aconteceu internamente. Como é que foi esse processo de mudança, de virada de chave? Não é mais média, agora é enfermagem. Tá. Começa? Você que sabe. Vou me emocionar, mas vamos lá. Já falou da trajetória, já mexe comigo. Eu vou me emocionar junto, já até sei. Cara, eu sempre fui uma pessoa assim, eu sou um pouco controladora. Então, tudo eu planejo muito. Tudo eu quero que aconteça da forma que eu escrevi. Tem que ser daquele jeito, senão não vai ser. E aí, eu tava falando, dei uma palestra ontem na semana do pré-calor no fator. E eu falei, cara, tudo que eu fiz, tudo que eu planejo dá errado. Dá certo, mas dá errado antes. Antes dá certo, sempre dá errado. Eu tava contando pra eles que depois que eu decidi pela medicina, eu falei, vou estudar na Fiocruz. Eu quero Fiocruz porque Fiocruz é área clínica, tem coisa a ver, biologia e estudos e vou nisso. Não passei. Aí eu falei, tá. Fiquei muito frustrada, mas tem ensino médio pela frente e nem vem aí, eu vou tentar medicina. Segui e aí, primeiro ano, tenebroso, era aquela aluna de portinha de escola que tava sempre com o nome lá atrás, cotada pra medicina, vai passar, cheguei no pré-vestibular, nome lá no final da lista e tendo que aprender redação que antes eu era boa e agora eu não sei escrever, agora eu sou ruim nisso. E aí, aquela coisa de se conhecer enquanto estudante, se desenvolver nesse processo. E aí foram os anos passando e aí no primeiro ano eu não passei. Falei, tá bom. Primeiro ano, tô junto com o ensino médio, as pessoas passam no segundo. Eu passo também. No segundo ano eu não passei. Aí eu falei, tá. E aí já começa aquela coisa, conhece estratégia, se adapta, o que funciona pra você, o que não funciona. Beleza. Aí terceiro ano, não passei. Quarto ano. Aí quarto ano eu acho que foi 2020, entrou na pandemia. Foi. E aí tudo desandou. Já tava com emocional. Ih, lá, lá vem. Foi emocional, muito abalado. E aí todo aquele cenário, né, de pandemia, todo mundo sentindo isolado, sozinho, distante de amigo, já com o psicológico de não saber o que que ia acontecer, quando ia ser o Enem, quando iam ser as provas, quando que as coisas iam mudar e voltar ao normal. E aí em 2021, assim, já tava num quadro de depressão, de ansiedade, tudo se misturando. E aí chegou um momento em que, é aquela frase, né, o que que te faz sair da cama todo dia? Seu sonho. E aí o meu sonho pela medicina já não fazia mais isso por mim. Eu já não, eu vou, eu fui com Deus. Não fazia isso. E aí eu tava numa fase que eu, eu não sabia quem eu ia ser, eu não sabia, eu não lembrava como eu era e eu não me reconhecia em quem eu tava. e eu falei, preciso mudar. De alguma forma eu preciso sair daqui, porque isso aqui não sou eu. E aí, é, me conectando com minha espiritualidade, meus amigos, meus professores, e aí eu recebi uma pergunta que foi assim, é, por que que você escolheu a medicina? Quando você botou isso na sua cabeça? Que era isso pra sua vida e era só isso. E eu não sabia responder. Eu falei, caraca, eu não faço ideia. Eu só me apresentaram e eu fui. E aí eu comecei a pensar que, que talvez pudesse ser outra coisa. E aí eu, me falaram da enfermagem. Eu falei, caraca, eu estudei cinco anos. Eu fui, recebi bolsa pra estudar por quatro anos no fator. Você me deu bolsa pra estudar no, no Mila Borges. E a minha família me apoiou, pagou menos de tudo, tanto tempo, os meus amigos, todo mundo acreditou tanto em mim. E agora, do nada, eu vou trocar, porque eu desisti. E aí eu fiquei, eu falei, tá, mas não dá. Eu tô desistindo de mim aqui agora. Então, se eu não fizer nada, eu também tô desistindo de alguma coisa. Aí eu falei, vou mudar. E aí eu mudei. E eu falei, vou pra enfermagem. E aí, de início, não quis contar nada pra ninguém. Morrendo de vergonha. Falei, cara, desisti do meu sonho. Lutei tanto tempo, todo mundo tinha tanta expectativa. E aí eu falei. Aí fui, entrei na enfermagem. Primeira semana. Ainda tava, tinha o R de uma semana depois de ter entrado na enfermagem. E aí a recepção da enfermagem foi assim, surreal. Foi lindo. Era um calor. E aí começou. E aí, veterano. E todo mundo tão animado, tão empolgado naquilo. E eu falei, tá, tá bom. Calma. Vamos, vamos com calma. Vai sentindo. E aí foi indo. E aí, conforme foi passando, mais eu ia me envolvendo naquilo. E aí a gente tava no ciclo básico. É, a gente tá terminando no ciclo básico agora. E aí aquela coisa muito biologia, muito molecular. Você não tem tanto contato com as coisas. E aí acabou que eu me envolvi num projeto de extensão, que era pra auxiliar na vacinação no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ter contato com pessoas. E aí eu comecei a atender. E aí eu comecei a ver o que a enfermagem fazia. Eu ia pra um posto de saúde e via a atuação de um enfermeiro. E aí sempre tinha algum enfermeiro responsável pela gente. E eles sempre colocavam a gente pra fazer alguma coisa. E a gente sempre tinha contato com as pessoas. E fazia teste rápido. E fazia vacina. E ia aprendendo. E vendo o que o enfermeiro faz. E aí na faculdade, a gente tinha uma professora que ela sempre... De anatomia, né? Sei lendo o nome dela. E aí ela falava do que a gente tinha que estudar. E sempre falava a enfermagem aqui é importante pra isso. Não sei o que é importante pra isso. E não não é pra isso. Aí a gente teve psicologia. A gente teve psicologia, filosofia, sociologia, tudo. Antropologia. E aí a gente via a importância do cuidado da enfermagem. Como que cuidar dos outros é entendendo questão cultural, questão de como é o comportamento social. Como o cuidado interfere no tratamento de uma doença. E eu falei, caraca, eu acho que isso aqui é o que eu sempre quis. Então, tipo assim, a realização da enfermagem pra mim chegou quando eu percebi que os meus sonhos, ainda que não tivessem se concretizado pela medicina, eu tinha alcançado pela enfermagem. E aí pra mim foi ali. Foi a virada. A virada de chave. E aí eu fui com Deus. De verdade eu fui. E tá feliz pra caramba. Feliz pra caramba. Aprendendo mais e mais. Já no sexto período, gente, passou muito rápido. Mais quatro, acabou. E é isso. Eu lembro quando você me mandou mensagem dizendo, olha, eu vou, eu vou pra enfermagem e tudo mais. Eu fiquei muito feliz também por você, porque eu vi que você tava, assim, na ocasião eu não senti, assim, eu não entendi se você tava 100% certa. Mas eu via que você tava com muita vontade de experimentar. É. Né? Não sei se era isso mesmo, mas assim, era como se fosse uma coisa assim, eu vou lá. Eu vou ver qual é. Eu acho que as reações que eu recebi, foi o que eu falei. Eu fiquei muito feliz. Eu achava que todo mundo ia desacreditar de mim naquele momento. Que todo mundo ia achar que eu desisti. E eu lembro que a primeira pessoa que eu contei foi a minha tia. E eu acordei, abri o telefone, olhei a lista, tinha passado. Aí eu levantei, chorei na cama, falei, meu Deus, minha vida, o que que eu tô fazendo? E eu fui na cozinha e falei, tia, passei. Minha tia abriu um sorriso enorme, me deu um abraço. E ela pulou, e ela ficou feliz. E aí, a cada pessoa que eu contava, aí eu contei pra você. Aí você ficou super feliz. Aí eu contei pro meu irmão, Matheus Mendonça, que veio aqui. Super feliz. Maria Júlia, Rafael, Júlia, meus amigos. Fui contando pra todo mundo. Fui o fator. Contei pra todo mundo. E todo mundo feliz. Todo mundo vibrando. Todo mundo falando que ia dar tudo certo. Que eu tinha muito potencial. Que eu ia conseguir. Que eu ia ganhar o mundo. E eu falei assim, caraca, a confiança sempre foi em mim. Nunca foi na medicina. Nunca foi. Acreditava em mim porque era eu. E não pela medicina em si. Eu falei, ah, então eu acho que é isso. Meu caminho é esse. É, e às vezes é um julgamento que você acha que vai vir do outro, mas é muito mais de você, né? Nessa coisa assim, de você sempre ter sido muito determinada. E sempre ter alcançado seus objetivos. E ter tudo muito planejado. E de repente você falar assim, meu Deus, eu tô mudando uma coisa aqui que eu planejei lá atrás durante muito tempo. É. Porque essa foi a sensação, assim. Eu vi uma vontade quando ela me contou. E eu fiquei muito feliz por conta disso. Mas é uma coisa assim, eu vou ver qual é. 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 Sabe? Uma coisa assim. Não sei se eu tô 100% certa. Mas eu tô disposta a fazer isso aqui dar certo. É. Né? É isso. Fui de cabeça. Que lindo. Que lindo. E você? Olha. E tem uma hora que eu tava aqui consolando ela, eu falei assim, não, pera que eu vou também. Eu vou de base também. Eu vou de base também porque não à toa, a gente realmente duplinha porque muita coisa que a Raia falou também eu passei. Junto com ela e também separado, mas também a mesma coisa. Eu acho que toda vez que a gente não passa, é inevitável você não se questionar, né? Então, eu me questionava. Inclusive, aí uma coisa que depois você pode já falar agora e depois se você quiser, acha legal falar pro vestibulando, que eu falei muito aqui com o Matheus e com a Bia quando eles estiveram aqui no episódio, no programa, que é esse recomeçar. Que, cara, não é fácil. Nem um pouco. Né? Você não passou. Aí você viu que uma galera passou, amigos seus passaram. E aí você tenta mais um ano. E aí, poxa, não rolou de novo. E o legal, e eu acho que esse é um diferencial também, né? De vocês, das pessoas que conseguem chegar em lugares e se tornarem pessoas felizes e realizadas e bem-sucedidas. É essa disposição pro recomeço. Sem, sem, sem nada, assim, sabe? É se colocar nesse lugar de que eu sou aprendiz, eu tô aprendendo, eu tô me aperfeiçoando, eu tô me aprimorando, eu tô aqui pra ir, sabe? Pra tentar não se colocar num lugar de vítima da situação ou de, né? De, ai, porque, ó, ó céus, ó vida, ó azar, tudo pra mim dá errado. É assim, pô, não deu certo, mas vamos lá, que eu vou tentar fazer dar certo de novo. Vocês têm essa característica, assim, né? E aí depois você pode até falar sobre esse recomeçar, recomeçar e depois, ah, aí fala um pouquinho também. Mas vamos lá, a virada de chave. Virada de chave. É realmente quando a gente passa, né? Porque inevitável a gente se questionar. E me questionava, eu falei assim, caramba, eu tô no caminho certo. No primeiro ano, não me questionei tanto. Fiquei, pô, tinha acabado de entrar no vestibular, eu descobri no pré-veste que eu não sabia fazer Enem. A escola não me preparou. É aquele baque, né? Aquele baque. Terri, nunca tinha ouvido falar, né? Foi realmente um fator que eu conheci. E aí eu conheci você, eu falei assim, tá, ok, eu tenho realmente uma facilidade com redação, mas eu tenho um caminho a ser traçado. Aí eu fui lá, beleza, só que a gente não sabe estudar. Quando você entra no pré-vestibular, você descobre que você não sabe estudar direito. Geralmente as pessoas não sabem. E aí, beleza, tá, 2018 eu não tava tão preparada assim. Vamos lá, 2019. Então, não teve tanta dificuldade 2018 pra 2019. Mas 2019 eu fui lá, me dediquei, fiz plano de estudo, segui todas as dicas, tutoria, redação, toda a SAP indo lá, sentando com você, te buscando café e sentando pra estudar a redação. É mesmo, ele trazia cafezinho pra mim. Era isso. E aí... E me ajudava com as partes tecnológicas, que sempre dava problema tarde, lembra? Sim, sim. Ele me falou, Nilson, pelo amor de Deus, retroprojetor não tá funcionando. Nilson, busca ele computador pra mim, por favor. Mas aí passou 2019, foi tudo e eu não passei de novo. Aí eu falei assim, caramba, dessa vez eu tinha me dedicado. E eu já tava preparado também no primeiro ano, que uma das primeiras fases que eu recebi na consultoria, eu falei assim, você sabe que geralmente medicinal não se passa de um ano só. Eu falei, não, tá, beleza, vamos lá. E aí eu não passei, no segundo ano também. E aí a gente começa aquele baque, você tá no caminho certo, você se sente desmotivado, você realmente sabe se, não sabe se você é bom o suficiente pra aquilo. E esse pensamento bate, e esse pensamento mistria muito. Você falou assim, cara, uma frase que sempre vinha era, na minha cabeça, você ainda tem força pra perseguir seu sonho? Porque os seus pais te apoiam. Nem todo mundo tem apoio dos pais, eu tinha o privilégio de ter apoio em casa. Ele falou assim, continua e que a gente sustenta. Seus pais ainda te apoiam, você tem força pra continuar seu sonho? Tem energia? Tenho. Tá difícil, mas eu tenho. Então vamos lá. Aí eu ia mais um ano. E aí chegou 2019 pra 2020, também não tinha passado de novo e aí a motivação já tava um pouco mais embaixo. Mas eu ainda tinha energia. Eu falei, não. Ela tem um pouquinho. É pouca, mas eu ainda tenho. Então vamos lá. Vamos lá. Porque nada pode parar com o coração determinado. Isso aí. Vamos lá. Só que aí chegou 2020, eu juro, comecei 2020 muito animado. Eu tava com um planejamento incrível. Eu tava sentindo que era o meu ano. Duas semanas depois, que eu entrei depois do Carnaval, voltei pra Vége. Duas semanas depois, pandemia. Aí aquela rasteira. Sem caramba. Não é possível. O que que tá acontecendo aqui? E quem não se desestabilizou ali, né? Exatamente. O vestibulando. Exatamente. Aí passou a pandemia e aí meu estudo foi por água abaixo. Porque tudo, né? Tudo tá acontecendo. A gente fala pandemias que as pessoas já entendem. Mas além disso, foi o que a Raia falou. A gente não tinha a a ideia de quando viriam as provas. E eu já não tava saturada de pré-vestibular. Eu amava o fator. Eu amava estar com você. Eu amava estar com outros professores. E se não fosse isso, provavelmente já tinha desistido antes. Mas é uma rotina que diz que é muito digastante. E não sabia quando aquilo ia acabar. Não ter uma data. Não sabia quando isso. Foi tenso. Nossa, eu parei. Eu não digo que eu parei de estudar. Mas eu certamente parei de ser um bom aluno ali. Eu só tava muito mecânico. Acordava, sentava no computador, assistia a aula. Beleza. Acordava, sentava todo dia nesse processo. E foi muito ruim. Só mandava a redação porque eu puxava a orelha. Sim, provavelmente. Provavelmente sim. Mas a redação era uma das partes que mais me motivava. Porque eu sempre gostei muito de escrever. Chegou 2021. De 2020 pra 2021 não teve prova, né? Por conta da pandemia. Chegou 2021. Foi um Enem muito difícil de ser encarado por conta disso tudo. Mas fez. Eu não tava com essa confiança toda. Mas fiz. Foi lá. Tinha que fazer. O Erge só muito depois. Chegou. Não passei mais uma vez. Tava muito lá atrás. Eu confesso. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, na verdade. Que eu não fiquei surpresa. Fiquei triste, óbvio. Mas eu não fiquei surpresa. Você sabia que você não tinha sido estudante que você poderia ter sido? Tava muito tempo pra conseguir recuperar o pique. Mas eu sabia que foi um Enem muito complicado de se levar. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Foi difícil, óbvio. E aí eu já tava com a Raia nessa parceria. A gente já tava junto. Te ajudando na plataforma. A gente já tava dando alguns projetos online no Fator. E aí eu não passei. E aquele Enem foi... Aquele Sisu, ele foi prorrogado. Aí eu não passei de primeira. Aí no segundo eu poderia colocar. Ainda tentar medicina. E aí a Raia falou... Eu virou assim e falou assim. Amiga, eu tô indo pra enfermagem. Tu quer vir junto comigo? Aí eu falei... Caramba. Aí eu entrei numa crise. Por quê? Plantou uma semente aí. Não, plantou uma semente. Não lembra da história da medicina? Plantou uma semente. Mas eu entrei numa crise. Porque eu falei... A mesma coisa que ela. Passei tanto tempo pensando em medicina. Tanto tempo as pessoas colocando confiança em mim. Tanta vez que eu chorei com amigos. Falei assim. Não, a gente confia em você. Você vai passar. Eu tinha medo de decepcionar todo mundo. Eu falei. Cara, essa galera confia em mim. Por que eu não tô confiando mais? Medo de decepcionar. Eu tinha medo de decepcionar você. Pra você ter uma noção. Porque você chamava eu, Matheus e Rai. Dos seus medicinas. Eu falei. Mas eu não vou ser a medicina. É a imagem da Camila. O que eu vou fazer aqui? E como é que a gente chama de enfermagem? Vocês vão ser meus... Enfermeters. Enfermeters. Não vão ser os medicinas. Vocês vão ser meus enfermeters. Eu posso parir aqui agora. Porque eu estou bem. Dá uma segurada aí, Dante. Pelo amor de Deus. Dante, agora. Mais um pouco. E aí eu tava muito pilhado. Muito... A família colocou esse... Não porque eles queriam que pressão passe. E você tem a obrigação. Mas aquela pressão acaba surgindo de qualquer jeito. Não é culpa deles. E aí, juro. Faltando 30 minutos. Pro... O siso fechado. A prorrogação. Eu mandei mensagem pro Rafael no Instagram. Eu falei. Rafael. Eu tô em crise. Eu quero ir pra enfermagem. Mas acho que eu vou roubar a vaga de alguém. Porque não é esse o meu sonho. O que que tá acontecendo? Ele, cara. Você não tá roubando a vaga de ninguém. Você precisa passar. Você precisa vivenciar a universidade. Eu passei. E aí chegou a semana de acolhimento. Foi o que a Rai falou. E eu tava esperando na universidade. Que fosse legal. Mas fosse aquela coisa distante. De professores tipo. Ah, se vira aí. Porque o professor universitário tem dessa. Realmente alguns tem. Mas chegou online. Fui muito bem acolhido. Muito bem acolhido. Isso foi uma semana de acolhimento online. Eu tava na minha cama. Só olhando pra uma tela de computador. E eu senti o meu coração quentinho. Como se eu pertencesse naquele lugar. Até que no final da semana. O professor tava perguntando pra todo mundo. Como é que a gente chegou ali. Conta a sua história. E eu falei que a enfermagem tava servindo como refúgio. E ele olhou e falou assim. Você falou uma coisa muito bonita. Porque às vezes a gente tá tanto tempo numa revolta. Naquela ali naquele. Concentrado no horizonte. Na turbulência. Que você não para pra observar a beleza das praias ao seu redor. E tá tudo bem. Você parar naquela praia. Observar aquela beleza. E se você quiser um dia você volta pra uma revolta. Aquela frase ali me abraçou. Fez um carinho. Eu falei. Cara, é muito isso. E tinha um merda pra tentar. Mas eu fui pra UERJ querer. Não. Tem uma prova pra fazer. Eu vou lá fazer. Mas já não tava a marca da certeza no coração. Aí não passei. Eu falei. Vou abraçar isso aqui. Eu pensava que eu ia tentar a enfermagem. E que um dia eu voltaria pra medicina. Só que isso aqui foi aos pouquinhos. Se perdendo. Se perdendo. Se perdendo. Como a Ria falou. A gente começou um de projeto. Eu também participo desse projeto da vacinação. Foi um início também muito difícil pra mim. Porque quando eu passei. Foi no dia que eu recebi a notícia. Eu internei a minha avó. E aí a minha avó. A minha avó. Ela veio a habita na mesma semana. E eu nunca contei pra ela que eu passei. Aquilo ali foi muito difícil pra mim. Eu chorei por isso ontem no fator. Porque ela sempre falou assim. Eu não sei se eu vou estar viva pra te ver de jaleco. Pra você se tornar doutor. Eu falei. Não, vó. Para com isso. Vai estar aqui isso. Palhaçada. E aí ela não esteve pra eu. Pra me ver. Eu realmente passando. Aí eu cheguei até jogar uma piadinha. Eu falei. E você se eu fosse enfermeira? Ela nunca teve preconceito. Mas ela tinha preconceito do mundo nela, né? Tipo. Não. O enfermeiro não ganha muito. Eu trabalho demais. Você tem que ser médico pra você ganhar bem. Meu filho me merece mais. Mas ela valorizava todos os enfermeiros que cuidavam dela. Aí eu nunca tive coragem de contar. Falei. Não. Minha avó já foi internada. Outras vezes ela vai voltar. E eu vou contar quando ela chega em casa. E esse momento não aconteceu. Então foi um momento muito turbulento pra mim. Mas foi isso. A gente foi abraçando a enfermagem uns pouquinhos. Eu comecei a verificar. Descobri que a enfermagem era o mundo. Não era só aquilo ali que a gente ouve falar. Isso é um dos problemas, né? A gente não sabe o quanto que a enfermagem faz. De que ela tá abrindo os olhos do bebê. Ao fechado os olhos da pessoa idosa. Ou de outra pessoa que por algum motivo. E tantas áreas que tiver mais que pode atuar. Tantas áreas. Falei assim. Cara. Pode ter muita coisa aqui que eu goste. Pode ter muita coisa aqui que eu não gosto também. Tá tudo bem. E até que um belo dia. Que foi que eu bati o martelo. Eu tava. Uma história até engraçada. Eu tava na Lapa. Com meus amigos. E o meu amigo ficou muito bíbado. Tipo. Muito bíbado mesmo. E aí. Ele precisava muito de se eu cuidar de perto. De alguém com. Preparar alguma coisa pra dar pra ele. Com algum lencinho. Tipo. Dar uma secada na boca dele. E muita gente não teria essa coragem. E eu falei assim. Cara. Tô gostando disso aqui. E eu acho que o medicina não vou fazer isso aqui. Tipo. De estar do lado. Dando dignidade pra pessoa. Fazer um trabalho que muita gente não gosta. Aí eu falei pra minha veterana. Médico foi isso aqui. Cara. Não é o papel dele. Eu falei. Cara. Acho que esse cuidado mais próximo do paciente. De estar perto. De não chegar no CTI. Fazer a vista ir embora. De estar lá o tempo todo. Ver a evolução. É mais a minha cara. E aí foi. Eu tô aqui até hoje. Seis feridos. E aí no dia a dia. Vocês foram também. Encontrando. Essas possibilidades. De pensar. No que é a enfermagem. Porque é isso que vocês falaram. Às vezes a gente não tem nem noção. Do mundo de possibilidades. Que aquele curso pode oferecer. Que aquela carreira pode oferecer. E que bom que vocês se permitiram. Descobrir isso. De peito muito aberto. Como você falou. No primeiro momento. Vai ser um refúgio. Tô aqui como um refúgio. Se amanhã ou depois eu entender que não é isso. Tá tudo bem. Porque a gente fala disso. Uma escolha de vida. Mas gente. Uma escolha de vida. Que se amanhã ou depois não fizer. Em algum momento. Medicina não fez mais sentido pra você. Você falou. Cara. Não é isso que tá me fazendo. Levantar da minha cama todo dia. E viver. Né. Então. Também. Essa certeza. De que. Você pode experimentar coisas. E aí você. Tem a sorte. O privilégio. A benção. De estar num lugar. Poder experimentar uma coisa. E se sentir realizado. E falar assim. Cara. É isso aqui. Isso daqui é o meu lugar. Aqui. Foi pra isso aqui que eu me preparei. No final das contas. Eu acho que meter as caras foi fundamental. Meter as caras e abraçar aquele projeto foi fundamental. E eu comecei a ocupar aqueles espaços. Me tornei representante de turma sem saber mesmo se eu ia passar pra o resto. Fui lá. Comecei a abraçar os projetos. Também fui tentar monitoria. Tentar ver representante de turma. Entrar em contato com a coordenação. Então fui vencer aquilo. Realmente ver se eu gostava. E eu gostei. Estamos aí. É. Eu fiquei muito feliz. Muito emocionada. Quando sua mãe me mandou mensagem. Sério? Quando você foi aprovada. Ela me mandou mensagem. Sua mãe é uma fofa, né? Muito carinhosa. Sempre foi. Falando do quão feliz ela estava. Do quão orgulhosa ela estava da sua trajetória. Aí me agradeceu. Não sei o que. Ai, Milo. Obrigada por todo o apoio que você deu a eles e tal. E eu lembro do nosso grupinho lá. Do... Da nossa Masterclass. Masterclass. A gente ficava fazendo cocriações e pensamentos positivos. Era para falar de redação, mas a gente falava de tudo. Inclusive fofoca. Inclusive fofoca, que é a nossa especialidade. Sim, com certeza. Se não for para fazer fofoca, a gente nem sai de casa. Exato. A gente nem cria grupo. E seguindo então nessa... Ah, a questão do recomeçar, né? Você falou que ficava lá, né? Pô, caramba, não rolou de novo. Ela tem energia para perseguir o meu sonho. Ainda tem energia e tal. E para você, Rai, como é que era esse recomeçar? Cara, o não é sempre muito difícil. Mas eu sinto que nessa caminhada, né? Enquanto ainda tinha energia para recomeçar. Eu não estava sozinha. Eu tinha os professores do Fator que estavam comigo. Eu tinha a minha família que me apoiava o tempo todo. E eu tinha os meus amigos em sala de aula. Eu estudei algumas vezes... Estudei dois anos, eu acho, com a minha melhor amiga de vida. Com a Maju. Com a Maju. A gente se conhece desde 2005, eu acho. Quase que saindo da barriga, a gente começou a estudar junto e não parou desde então. Então, ela esteve comigo nesse processo. Os meus amigos de sala, que estavam sempre... A maioria deles também, tentando medicina. Tinha o Matheus Mendonça comigo, meu irmão e... Fábio. Fábio, Suzana, Natália, Alicinha. Tanta gente que estava ali o tempo todo, tipo, tentando. E algumas pessoas iam embora. Outras pessoas chegavam. Tinha gente do noturno, gente da manhã, gente de São João. E a gente estava sempre ali. Foi um momento que as pessoas já estavam morando no curso. Ah, com certeza. A gente almoçava junto, jantava junto, lanchava junto. Final de semana. A gente estava junto tendo aula no sábado. No domingo, estava junto fazendo simulado. Quando chegamos no domingo, era... E no ano seguinte, a gente estava junto de novo, muitas vezes. Entendeu? E assim, o que era legal era que a gente trocava muito. Tipo assim, muito de redação que eu aprendi naquele primeiro período que eu era terrível. Foi com o meu irmão. E aí, a partir dali, eu fui me desenvolvendo. Me inspirava muito nele pra escrever. E aí, outra pessoa era bom em outra coisa. E aí, era nisso. E a Maju me ajudava em matemática. E assim, a gente ia. Então, eu sempre tive muito... Quem estava ali comigo, sabe? Acho até um problema da pandemia. Pô, acho que ter sido isso. A rede de apoio meio que se foi. Tipo, a gente estava online, mas a gente não estava tanto. Então, o meu recomeçar estava nisso. Nos meus amigos estarem ali comigo. Tinha gente comigo na luta, sabe? Eu não estava sozinha. E eu lembro que em algum momento, também ainda nesse período pandêmico, a gente criou grupos com os meus alunos, né? Não sei se vocês lembram. E vocês entravam pra conversar com eles, justamente porque a gente sentia isso, né? Nesse período de pandemia. As pessoas estão muito sozinhas. As pessoas estão muito isoladas. As pessoas não estão se sentindo apoiadas. E aí, cada um tinha um grupinho de alunos, lembra? Eles eram monitores deles, era muito legal. Isso é importante também, né? Você saber quem é que está ombro a ombro com você na caminhada, na batalha. Valorizar essas pessoas, né? Reconhecer a importância de que essa caminhada não se faz sozinha, de forma alguma, né? Então, a questão do sentimento de fraqueza, né? Em nenhum momento, quer dizer, teve ali a confusão. É, mas do sentimento, assim, depois que vocês começaram a vivenciar, passou. Vivenciar a enfermagem. Ou não? Ainda deu a baqueada de vez em quando. Não, eu acho que, assim, no início tinha aquela coisa de não saber se era aquilo exatamente. Mas... A vontade é aquilo que eu falei. Foi o que eu senti quando você falou comigo. Eu não sei se é. Eu não sei se é. Mas eu vou lá. Tô afim de lá. Escrevi tão certo, por tanto tempo. Queria tanto aquilo. Exato. E aí, você troca tudo, de repente, e aí você não tem certeza de nada. Foi o que eu falei. Tipo assim, eu queria fio cruz, não entrei. Eu queria cirurgia geral, medicina não foi. E aí, tentei enfermagem, enfermagem foi. Mas nunca tinha refletido sobre isso. Eu entrei na enfermagem sem... Eu ainda não tenho tanta noção, assim, do que eu quero fazer lá dentro. Então, foi o que o Nilson falou. A gente tá do abrir ao fechar o olho. Mas a gente pode não tá também. Eu posso tá num laboratório. É. Entendeu? E você e ele, vamos agora enveredar por essa parte aqui. Primeiro. Primeira coisa. Todo mundo que faz medicina, que vem aqui, fala do ciclo básico, que é infernal, que é o inferno. Como é que é o ciclo básico da enfermagem? É parecido com o da medicina. A gente tem as mesmas matérias assim, mas algumas a gente tem mais rápido, outras mais demoradas. E algumas matérias se diferenciam um pouco. Então, a gente tem biologia celular, microbiologia, imuno, anatomia, farmáquico, tudo isso a gente tem. Mas o nosso também puxa um pouco mais pro lado de humanas. A gente tem aula de antropologia, de sociologia, pra trazer essa questão do cuidado além da doença. Como que os nossos comportamentos influenciam nisso. Mas o ciclo básico é um... É um negócio. Tipo assim, você já tá na faculdade com a porrada de que é um mundo diferente. Então, é um estudo diferente, acho que a gente que tentou tanto tempo pra vestibular tiveram professores tão bons, a gente tava preparado a lidar com uma carga pesada de estudos. Mas ainda é uma parada diferente, dá uma porrada. Aí chega ali, anatomia é muito detalhe. Muito detalhe mesmo. Tanto, cada nomezinho, que coisa. Railane é melhor do que eu nisso, que não é monitora de milhões, mas é muita coisa. Tem biocel e tal, mas realmente o ciclo básico é bem parecido. O que muda são alguns desenfocos, né? Como ela falou, a gente tem uma professora maravilhosa de anatomia que falou, Ah, enfermagem nesse ponto atua em tal. Mas nem todos precisam desse enfoque, porque todo mundo ali está na área da saúde. A área da saúde realmente não mudou. É uma coisa que a gente tava ali junto. Mas o ciclo básico é realmente tenebroso, porque ele é muito... Além dele ser grande, ele é muito trabalhoso, porque são as bases... Ele demora quanto tempo? Dois períodos, três? Varia, varia. Cinco, seis. Ele é eterno, ele é infinito na enfermagem. É, reza a lenda que a gente nunca sai dele, mentira. Mas o... Eu não sei se é da medicina, mais ou menos, mas o nosso da enfermagem FRJ, ele é feito pra durar ali entre dois anos, dois anos e meio, mas deu uma... Acho que de medicina é mais ou menos isso. É, ali mudou muita coisa por conta da pandemia, porque a gente entrou na faculdade na pandemia, né? A gente, nosso primeiro e segundo período foram na pandemia, e teve coisas que a gente não pôde fazer. Ah, sim. Por exemplo, uma coisa que foi tenebrosa desse ciclo básico foi ter passado a anatomia sem pisar no anatômico. Era só ali, ali, as estruturas do coração na tela do computador. Isso foi bem complicado. Mas a gente vai levando. É, realmente, a gente passou. Graças a Deus. A gente acabou, já acabou agora. Amém. Ela falou em imunologia, deu uma dozinha aqui no coração, mas deu certo. E já tem, assim, dentro da área da enfermagem alguma coisa que faz o seu coração bater mais forte, porque eu acompanho, né? E eu sei que a Rai, por exemplo, a docência chama forte, né? A docência pesquisa. A Rai tá ali com um pezinho na docência, que eu sei. Eu quero. Aprendi muito monitora. Foi o que eu falei. Ela também é com ela, tá? Monitora de milhões, tô falando. Foi o que eu falei. Tipo assim, quando eu entrei na enfermagem, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Aí eu falei, vou fazer tudo. O que for pra me inventar. Vou experimentar. E aí, tinha uma coisa, você sabe, né? Eu tinha uma dificuldade absurda de falar em público. E eu não conseguia desenvolver isso de jeito nenhum. E eu ia num comentário que eu ia fazer, mas eu ia deixar pro final. Ver você falando aqui agora, e explicando. E gesticulando. A gente não tem noção do que, como era a Rai. E aí, era isso. Tinha essa dificuldade absurda de falar em público, e a gente teve anatomia e AD. E todo mundo falava, é muito importante saber anatomia. Aí eu pensei, engraçado, né? Não sei falar em público, não sei anatomia. Nunca pisei no anatômico. Vou ser monitora, junto os dois. Vou ter que dar aula, tem que falar, e vou ter que aprender. Falei, vou fazer isso então. E aí fui. Gente, minha primeira aula, eu tava segurando um pulmão na mão, assim, apontando as estruturas. Eu cremia. Eu cremia, mas eu cremia tanto. Segurando um pulmão real, um pulmão de uma pessoa. É, um pulmão real. Um pulmão pulmão. A que a gente chama de peça molhada. Uma peça molhada ali, encharcada no formol. E aí, depois, aula de nefrologia. E o rim, assim, na minha mão, tremendo, loucamente. E eu... Só que aí, eu comecei a gostar. Porque as pessoas falavam, nossa, você explica tão bem. Nossa, eu estava ali no meu momento com o rim na mão. E falei assim, eu nasci pra segurar esse rim aqui. Eu nasci pra segurar isso aqui. Qual a minha aqui, quando veio, falou no pé. O pé. Eu estava com o pé na minha mão. E falei, gente... É isso. Que particular, né? Que legal, né? Camila com tablet. Eu com tablet aqui. E aí, foi assim. E aí, tipo assim, ah, você explica bem. Poxa, você ajudou tanto a gente na prova. Nossa, a revisão que você fez foi tão maneira. E eu falei, caraca, né? Acho que eu gosto disso. Eu gosto disso aqui. E aí, foi. Eu dei um ano de monitoria. E aí, eu falei. Preciso testar outra coisa. Aí, entrei num projeto. Outro projeto de extensão, além da vacina. Ah, não. Aí, parei o projeto da vacina. E parei a monitoria de anatomia. Aí, fui fazer um projeto de extensão. Porque a gente tem que cumprir horas na faculdade. Aí, o projeto era sobre albinismo. Eu falei... Aí, começou da mesma forma. Eu... Uma amiga minha falou, ah, tô fazendo esse projeto aqui. Eu falei, ah, o que que é? O que que faz aí nesse projeto? Ela falou, ah, a gente escreve. A gente produz conteúdo. Faz artigo. Apresenta seminário, simpósio. Eu falei, ótimo. Eu não sei escrever artigo. Só sei escrever redação do Enem. Fala. Eu tô aprendendo. Eu pontuo o conectivo. Eu pontuo o conectivo. Isso, ajuda aberto. Você tá na faculdade, tá, gente? Sério. Não, todos os meus trabalhos são pontuo o conectivo. Tô aprendendo a falar. A me comunicar com as pessoas. E preciso desenvolver a área acadêmica de artigo e escrita científica. E não sei nada sobre albinismo. Eu falei, vou fazer. Aí, peguei e fui fazer. Estou nesse projeto até hoje. E aí, foi a questão da iniciação científica. Eu tinha... Eu não consigo ficar parada, né? Não dá pra mim. Minha vida tem que ser esse caos constante. E aí, eu tinha parado a anatomia e eu só tava com esse projeto de extensão. Falei, preciso de alguma coisa. Não dá pra ficar só nisso que... Tô tranquila demais. Tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Preciso de uma pitada de emoção aqui. Aí, conclusão. Terminei meu artigo até hoje. Mas, outra história. Aí, comecei o projeto de... Uma amiga minha tava fazendo iniciação científica. Eu falei, pô, não tem uma vaga pra mim? Ela falou, posso falar com a minha orientadora. Eu falei, mas a gente vai estudar o quê? Aí, lá. A gente vai estudar polimorfismos do câncer de mama. A relação com diabetes e obesidade. Eu falei, tá bom. Também não sei sobre isso. Muita... Muita super misturada. Eu já visualizei aqui com três, quatro temas de redação. Só nessa... E aí, eu fiquei... Tudo pra mim vai a partir do não sei sobre isso. E aí, isso fala... Tá bom. Eu quero saber... Eu gosto muito de saber sobre tudo. Eu falo, então, vou aprender sobre isso. Você é... E aí, agora, vou entrar em outro. Que esse é um ponto importante da minha vida. Que... No... Período passado... A gente acabou de sair dele, né? Graças a Deus, né? Numa aula de microbiologia. Que é uma matéria tenebrosa. Horrível. Eu fui... Eu tive uma aula de vacinologia. Que falava sobre vacina, criação de vacina, etc. E eu falei, caraca, que aula... Ele bota o pi. Tá tudo bem. Que aula boa. Que aula... Foi, assim, fantástico. E aí, o... Eu fui... No final, eu falei com o professor. Eu falei, professor, tu não tem um projeto pra mim, não? Uma iniciação? Olha que ponto que a pessoa chegou. Vou lá pedir um projetinho, por favor. Algum projetinho. E aí, ele falou assim, é... Pô, tenho. Você só tem disponibilidade pra trabalhar aqui da UFRJ? Eu falei, não. Eu vou pra onde você quiser. Eu não tinha. Mas eu falei, eu vou pra onde você quiser. Narrador, ela não tinha. Na verdade, eu não tenho. E aí, ele falou assim, é... Narrador, ela não tinha. Ela não tinha. Davi o Cruz, você pode? Eu falei, posso. Caraca, olha aí o mundo. E aí, foi aquilo que eu falei. Tipo assim, todos os sonhos se realizando, ainda que não da forma que eu escrevi. No tempo. No tempo que tinha que ser. No tempo que tinha que ser. Da forma como tem que ser. É o que eu falo pra vocês todos, né? Pros alunos. Eu falo assim, gente, os sonhos, eles vão se realizar. Não existe possibilidade de um sonho de você... A não ser que você desiste. Você pode abrir mão de um sonho. Não quero mais. Não faz mais sentido pra mim. Mas se ele ainda faz sentido pra você, se é alguma coisa que ainda lá esteja no seu coração, ele vai se realizar. Alguns agora, outros depois. Outros de outras formas, outras maneiras. Mas os sonhos vão se realizar. Minha vida mostra isso pra mim de uma forma muito clara. Falava muito isso pra gente. Tipo assim, o que é seu tá guardado. 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 Vai chegar. Tá vindo já na sua direção, né? E tudo chega. E chega. Aí fala, viu? Fio Cruz, vai. Tô animada. Aí é isso. Aí ele falou, eu vou começar agora em agosto. Ainda não entrei. Ai, que tudo. Consegui minha vaguinha lá na Fio Cruz. Tá guardada, esperando. Em agosto. Ou seja, ela está experimentando. Ainda não tem nada assim que você tenha batido o martelo, né? Até porque tá cedo ainda, dá tempo. Mas que legal ver essa sua fome de saber, Rai. Assim, é inspiradora. Inspiradora. Nilson também tá na vibe de experimentar, né? De fazer de tudo um pouco. A vibe de um leve comentário aqui, ela fala. Tô nervosa, tô tremendo. Mas quem assiste a aula, porque eu assisti, tá tremendo nada não, tá? Ela tá com a confiança ali impecável. Eu aprendi muita anatomia com essa garota. Mas enfim. É, foi o que a Rai falou. A gente passou tanto tempo, mas tanto tempo pensando em medicina. Ai, quanta grade de medicina que eu procurei. Quanto vídeo de medicina que eu assisti. Eu cheguei na enfermagem meio de paraquedas, eu fiquei. O que que eu faço aqui? E aí, a gente começou a experimentar. Tanto que até hoje, a pessoa fala assim. Já escolhi alguma área? Eu falei, cara, eu passei três anos meio afundada em medicina. Eu não sei de enfermagem. Eu tô aqui com a cara e com a coragem pra experimentar. Pra experimentar. No início da faculdade, eu confesso que eu fui. É claro, aonde eu tinha mais afinidade. Mas eu fui com o objetivo não tanto de aprender, mas por necessidade. Eu fui na monitoria, porque eu precisava muito de uma bolsa. Eu moro muito longe da faculdade. Eu gasto R$17, R$10 por dia, de passagem. Então, precisava muito dessa bolsa. Eu consegui, graças a Deus. Mas aí, depois que eu estava na faculdade, eu comecei a procurar. Eu comecei a ocupar espaços que me faziam bem. E ocupar espaços que faziam sentido pra mim. A gente entrou pra Atlética. A parte mais importante da Atlética pra mim é receber os alunos. Eu comecei a atuar no projeto do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Que legal. Muito. E eu aprendi muita coisa. Por conta desse projeto, também me interessei por uma disciplina relativa que eu fiz. Que é tópico que nós éticos, raciais, no contexto da saúde. Pô, muito legal. E essas coisas tudo vem com uma... Entendendo o que é enfermagem, a reflexão lá tende de que pra você ser um bom enfermeiro, me falaram isso. Pra você ser um bom enfermeiro hoje em dia, você não tem que saber só citologia, anatomia, microbiologia. Você tem que saber entender de causas sociais. Causas sociais. Você tem que entender o que afeta um corpo negro, o que afeta um corpo indígena. Você tem que saber o que afeta as pessoas. Porque cada um tem a sua particularidade. E eu fui atrás disso, acabei indo atrás disso, meio até que no automático. E foi uma coisa que eu gostei bastante. E aí, eu comecei, já por outras questões, me interessar bastante por saúde LGBT. E aí, eu me inscrevi pra Diversa e Liga. Que é a Liga Acadêmica de Saúde LGBT da FRJ. Pra área de gestão. Eu quis ser ligante, mas não consegui. Por conta de alguns motivos, eu fui pra gestão. E aí, eu bati um papo com a atual presidente. E ela gostou muito de mim e eu falei assim, cara, você não vai pra nenhum cargo de comunicação, não. Você vai ser vice-presidente junto comigo. Eu falei, eita, caramba. Ó, a responsa. Eu já não podia mais aceitar nada na minha vida. Eu tava fazendo um monte de coisa. Não cabe mais. Eu sou que nem ela. Eu falei assim, tá tudo muito tranquilo. Tava um caos. Mas eu falei assim, cara, se isso aqui realmente é uma coisa que tá me interessando bastante. É uma coisa que eu quero pesquisar. É uma coisa que eu quero fazer. Vale a pena abrir esse espacinho na minha vida. E eu tô aí. Tô na Diversa e Liga. Já fiz alguns projetos. Já tava... Tem até live da gente no YouTube conversando com alguns convidados. É uma coisa que eu tô gostando bastante. Eu ainda tô nesse projeto, tipo, nesse momento, não sei o que eu quero. Se eu vou pra uma atenção primária, pra uma cirurgia, pra uma alta complexidade. Não sei ainda. Tô experimentando. Mas o importante é que eu tô gostando do que eu tô fazendo no lugar onde eu tô. Cara, isso é muito bom nos dois, assim, né? Essa disponibilidade de vivenciar, de aprender, de querer saber. Não sei isso daqui. Quero ver. Vou lá ver o que que é. Isso é muito legal. Muito bom. Eu tô aqui. Eu fico assim. Ficou orgulhosa, assim, vendo vocês falando assim. E outra coisa. Duas coisas que agora a gente vai falar. Babado, polêmica. Vamos lá. Primeiro, se vocês receberam críticas muito diretas nessa mudança, se teve alguma pessoa inconveniente, e se teve, você me fala que eu vou chegar de voadora, mentira. É, não duvida não. É, mas que tenha feito algum comentário desagradável, que tenha falado alguma coisa que vocês tenham, não tenham gostado muito, que apoio, vocês já falaram que receberam de muita gente. Sim. Justamente porque quem acompanha, quem conhece vocês, sabia que toda confiança tava depositada não na medicina, mas em vocês, né? Nas pessoas que vocês são. Mas se teve aquele abençoado que você quis jogar uma bomba em cima, por algum comentário infeliz. Esse é o primeiro babado. O segundo babado, vamos entrar aqui numa polêmica, que é, existe rixa entre medicina e enfermagem? Sou amiga de todos. Política da boa vizinhança. Polêmica por vez, vamos lá. Uma polêmica por vez. Primeiro, abençoados que tiraram a paz de vocês nesse momento de transição, teve ou não? De início, é, todo mundo, algumas pessoas que sabem que você tá ali há tanto tempo tanto na medicina da ou mais estranhada. Da minha própria família, todo mundo me apoiou, mas eu senti que teve aquela sensação do tipo, hum, será isso mesmo que você quer? Será que você não só tá descansando, aquele refúgio? Você quer ser médico, você consegue ser doutor, que a gente descobre, porque doutor, né? Enfim. Você consegue ser médico. Só que eu comecei a gostar muito e aí, não culpo mais parte por isso nem um pouco, é só porque eles queriam que eu perseguisse meu sonho. Mas ele ficou assim, ah, você vai primeiro pra enfermagem, mas você vai ali, sei lá, no sábado não faltou tentar medicina. Aí por um momento eu fiquei, tá, ok. Aí eu entrei na faculdade e falei, não, não tenho condição de fazer isso, não. Não tem como. Muita coisa. E eu quero, preciso descansar do anem. Graças a Deus, eu espero que eu nunca mais faça nem na minha vida. Não, gente, que surto. Mas, é, aí eu tentei por um tempo e eu fiquei, não, não vai dar. Aí depois eu fiquei, não, medicina é depois então quando acabar a faculdade. Eu não sei nem se mais eu quero isso, não. Mas, é, no início veio mais meus pais e eu conversei com eles, falei assim, ó, eu sei que vocês querem me ajudar, mas essa pessoa que eu tô falando, tipo, ah, daqui a pouco você tá na medicina, não tá legal pra mim. Eu não consigo voltar pro vestibular agora, se eu tentar, eu não, eu não dou na cara do Enem, eu não olho na cara daquela, daquela coisa, não dá pra mim. Depois, se for da vontade de Deus, se for da minha vontade, eu tento. Teve o meu avô, que a gente tem uma relação tão boa, ele ficou tipo, mas isso não ganha dinheiro, que pra ele, assim, isso não dá dinheiro. Eu fiquei, tá, mas é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Mas eu já dei um corte rápido e foi. Mas o pior, como é... O que que é também, né, ganhar dinheiro? Exato. Como vocês estão falando, tem tanta possibilidade, professor não ganha dinheiro hoje. E eu hoje, com outros caminhos, criei outras possibilidades pra mim, sendo professora, e eu ganho o suficiente pra eu viver feliz, entendeu? Pra eu viver bem, então isso é muito relativo. Mas é o pensamento da sociedade, né? Exato. Mas o comentário que mais me machucou foi dentro da faculdade. Eu tava... Ih, mentira. Juro? Eu tava numa... Eu tinha feito uma letiva de livros, porque eu sempre tinha vontade de aprender. E aí uma professora... A professora tava lá, tipo, perguntando, ah, o que cada um aqui faz? Eu e um grupo era de enfermagem. Aí a professora falou assim, ah, enfermagem? Ela é. Enfermagem hoje, amanhã é medicina, né? Aí, gente. Não. Aí ela, mas por quê? Não. Aí a gente, não. Mas por quê parou? Ela deu a entender como se, tipo, a enfermagem fosse só um estágio, a medicina não fosse o superior. Entendi. Que, tipo assim, tá começando aqui agora e vai evoluir pra medicina. Entendi. Aí a gente ficou... Aí eu fiquei, não. Aí naquele dia, no último, no final da aula, a gente tinha que fazer um exercício de frases. Aí eu e o grupo da enfermagem. Eu amo enfermagem. A cara dela. Pra provocar mesmo. Não vou derrubar, não. Afrontoses. Cara, eu acho que os comentários... Tipo assim, eu não me lembro de nenhum comentário negativo nesse sentido. Se recebi... Passou, né? É. Não fez diferença na minha vida. As coisas... Foi o que ele falou. Tipo assim, as pessoas que acreditavam tanto na gente que perguntavam, vai fazer medicina depois? Vai tentar mais um ano? Tá parando um pouco que depois vai continuar? Mas comentário negativo nesse sentido. Às vezes mais por uma curiosidade normal, por saber o quanto vocês queriam medicina e não propriamente por desvalorizar essa outra conquista. Nem na faculdade. Mesmo com a galera de medicina. Mesmo com eles, tipo assim, sempre muita parceria. Recebi sempre muito apoio nessa escolha. Não foi... Se recebi comentário de negativo, foi de uma pessoa tão insignificante que eu não... Que não teve significado. Isso. Não foi chamado insignificante, se tornou, né? Foi uma coisa dessa. Pra mim foi assim. Então, não tem rixa? Então. Não tem? Eu tenho vários amigos medicinários. Gosto de todos e tenho certeza e confiança que eles vão se tornar excelentes médicos. Eu acho que a rixa entre medicina e enfermagem aqui existe sim. Ela não parte tanto dos alunos das universidades. Quer dizer, um ou outro deve ter... É, sempre tem. Aqueles alunos mais esnobes e tal. É, sempre tem. Eu acho mais da forma que a sociedade enxerga medicina, a sociedade enxerga enfermagem. Isso que eu ia falar. Eu acho que essa rixa tá na perspectiva social. Exato. Muito mais do que dentro da academia, né? As pessoas, elas tendem a achar que enfermeiro é um nível abaixo. Ou que enfermeiro é empregado de médico. Mas não é nada disso. Rolou uma polêmica do Big Brother. Exato. Com o médico. Com o médico. Sendo que enfermeiro, ele é o chefe do setor. Tem setor que o enfermeiro tá comandando, o médico vem, ele passa. Mas quem tá ali é o enfermeiro o tempo todo. CTI, por exemplo, eu descobri isso visitando minha avó. O médico vem. Se o enfermeiro deixou fazer aquilo, o enfermeiro. Ele deixou, o médico não vai dar pop-it. Mas é assim, eles estão, pra mim, em nível de igualdade. A gente tem que trabalhar, a gente é uma equipe em saúde, a gente tem que trabalhar integrado pra promover o cuidado integral. Então, assim, desde que todo mundo entenda que cada um cumpre a sua função. Estamos em pé de igualdade, que ninguém tá acima de ninguém. Eu acho que essa rixa é bobeira. São funções diferentes. Ela só existe porque tem isso da sociedade e alguns incorporam pra si. Aí não valoriza a enfermagem como deveria valorizar. Isso tanto reflete até na questão do salário, que a gente tá lutando aí pra gente ter o nosso piso salarial, enquanto o de medicina tá aí consolidado há muito tempo com bastante dinheiro. O que o médico merece, ele trabalha, tá tudo certo. Mas que o enfermeiro merece também. Exatamente. Então, tu conto, exatamente. Eu acho que o ponto é justamente esse. Tipo assim, dentro da faculdade, não percebi essa rixa. Se tem essa rixa, não andam comigo, graças a Deus. Mas eu acho que é isso. Tipo assim, não tem essa divergência. Acho que o que a gente precisa entender, não só estudantes acadêmicos, mas a sociedade como um todo, é que a gente é uma equipe multiprofissional ali. É interdisciplinar. Tá todo mundo junto, cada um tem o seu papel. A partir do momento que alguém tá desnivelado no sentido de, tipo... Se alguém sair, a estrutura se perde. E desfalca. Não importa quem seja. Se é o fisioterapeuta, se é o fono, se é o enfermeiro, se é o médico. Se você perde alguém dessa equipe, o seu tratamento com o paciente tá prejudicado. Entendeu? Então é reconhecer a importância de todo mundo ali naquele espaço. E a partir do momento que a gente entende isso... E quando isso acontece, é bom pro paciente, é bom pro familiar? Eu tô com um primo... É bom pra equipe, porque ninguém se sobrecarrega. E assim, eu tô com um primo que tá passando por questões de saúde, até sérias e tudo mais. E assim, quando ele foi pro CTEI, por exemplo, antes ele precisa receber a visita do médico, do fono, de todo mundo, pra poder depois a família ter um posicionamento mais assertivo do quadro e tudo mais. E eu acho isso fantástico. Porque é o que você falou, é integração. Não é... Um manda, um é mais do que o outro. É uma integração de uma equipe trabalhando junto em prol do bem-estar daquele paciente, né? E também do acolhimento dos familiares. E de fato, os enfermeiros estão sempre mais próximos, inclusive, nesse estágio, nesse momento, né? Sim. Então, a gente pode considerar que vocês estão realizados, né? Sensacionalista. Sentem-se felizes hoje com as escolhas, né? Então, agora, a gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso papo, infelizmente. E eu quero dizer que eu estou orgulhosíssima, orgulhosíssima de cada um de vocês, pela trajetória, pelas pessoas que vocês são, porque vocês estão se tornando, né? Porque vê quem vocês eram ali. Ah, então, gente, a Rai era um bichinho do mato. Tô mentindo? Não tô mentindo. Mudo, até pra tirar uma dúvida lá, ela vinha assim, queria entender aqui um negocinho. E hoje, ó, mulher exuberante, toda maravilhosa. Então, vou pedir pra vocês olharem pra essa câmera aqui e pra vocês darem duas dicas especificamente pros vestibulandos, né? Primeiro, que vocês tivessem algo pra dizer pra quem pode estar questionando a sua trajetória, como em algum momento vocês fizeram, né? E segundo, pra quem vai fazer o Enem daqui a pouco, o que tem que focar, o que tem que ter em mente, qual é a perspectiva. Então, um de cada vez, pode olhar pra cá e abrir o coração. Tá, claro. Tá. Primeira dica é pra... Qual era a primeira? É, quem tá questionando o... É, o que você diria pra alguém que pode estar nesse momento assim, será que é, sei lá, independentemente do curso, será que é medicina mesmo? Será que é direito mesmo? Será que é arquitetura mesmo? Eu acho que o que foi importante pra mim, não, porque eu não cheguei a fazer isso, mas uma coisa que eu deveria ter feito desde o início é colocar as áreas que eu queria, tipo, uma do ladinho da outra e ver o que cada um faz. O médico faz isso, o enfermeiro faz isso, o fisioterapeuta faz isso, o psicólogo faz isso, o fono faz isso. Nisso aqui que eu vi, no que que eu me encaixo, no que que eu me vejo daqui pra frente, quais são os valores, as crenças, o que que é intrínseco a mim que tá nessa profissão aqui que eu quero fazer. Entendeu? Tipo, foi o que eu falei. Eu queria, eu sempre falei, eu quero cuidar, eu quero estar com gente, eu quero contato humano no meu dia a dia, eu quero isso, eu quero ter contato com pessoas. Isso tá em qual dessas profissões que eu falei? Tá, pode estar com todas, mas qual que tá mais nisso? Qual que tem mais esse contato que eu quero, que eu vejo que é importante, que é um valor meu? É a enfermagem. Então é pra lá que eu vou. Então eu acho que ter isso em mente, o que que cada uma faz, o que que se encaixa pra você. E se você tiver uma pretensão salarial que seja importante, vê qual área que é. Porque às vezes pode ser um ponto, pode ser uma chave, entendeu? E sobre rotina de vestibular, quem vai fazer o Enem daqui a pouco, pros próximos anos, não sei quem vai assistir o vídeo, em que momento vai assistir, eu acho que é se conhecer, enquanto estudante. É assim, tem muita coisa pra fazer, tem muita metodologia pra seguir, tem flashcard, tem ficha e escreve, desenha. Eu sou tenebrosa desenhando. Nossa, como eu tentava fazer aqueles cards bonitinhos com a letra e o lettering, que eu não sei, e não funcionava pra mim. E aí tem o método Pomodoro, tem o método não sei o que, e vai que vai, e você quer conhecer tudo, quer fazer tudo, e dar certo pro outro, e não dar pra você. Então assim, se conhece, para, reflete, testa tudo que você tem pra testar, e vê o que se adequa. Se adequou, vai naquilo, pega pra você, e vai que vai. E assim, a gente tem muito essa mentalidade de que eu gosto de biologia, então vai, biologia, eu sou péssima em matemática, e é isso que eu quero pra minha vida. Não necessariamente, porque a gente vê tanta matemática, tanta química na faculdade, eu achei que ia estudar enfermagem, eu achava que ia estudar medicina, mas enfim, quando eu fui pra enfermagem, não achava que ia ver sociologia, antropologia, filosofia, e vejo. Então assim, mesmo que você não goste de uma matéria, não significa que você não vai ver ela só por conta da área que você escolheu na graduação. E foi até um ponto que o Rafael sempre fala, tipo assim, quem quer medicina e não gosta de física, dá uma avaliada, porque tu, lá na frente, vai ter física. Vai que vai. Ah, vou fazer enfermagem porque o enfermeiro não vê tanto de química, de biologia celular. Cuidado. Tem matemática também, tem matemática também, tá? Matemática vem. Tudo no nosso corpo é física, matemática e química. Nunca vi igual. Deixa eu contar disso. Então, eu acho que seria isso. Tipo assim, se conhece enquanto estudante e avalia o que a tua carreira tá pedindo. Bom, pra quem tá questionando, eu acho que o mais importante é você tentar parar, como ela falou, colocar suas opções na mesa e conhecer o que cada uma, mas vai atrás mesmo. Assiste um vídeo no YouTube, tenta procurar alguém que você saiba o que tá fazendo, que você tem um diálogo fácil. Ela pergunta como é que é a faculdade, como é que é essa vivência, porque eu tive essa crise quando fui passar por enfermagem, não só porque eu tava em tese abandonando um sonho, mas também porque eu não sabia o que o enfermeiro fazia de verdade. Eu sabia que, beleza, ele tava lá no hospital, tinha alguma ideia, eu já vi enfermeiros atuando, mas de verdade eu não sabia. Um ponto de virada pra mim, que por exemplo, que eu aprendi na faculdade, é que existe o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico da medicina ele é focado na doença, o diagnóstico de enfermagem ele é focado, diretamente focado no paciente, no tratamento ao paciente. Falei, cara, é exatamente isso que eu sempre acreditei. Sabe, cuidado do paciente, não do cuidado da doença. Claro, que a doença é muito importante, sem problemas. Mas, eu descobri isso na faculdade, eu poderia ter descoberto isso antes se eu tivesse ido atrás dessa informação. De repente, conversado com alguém. Exato, exato. Então, tipo, isso que a Raia falou é muito importante, ver o que você quer, o que você se identifica. Ah, mas eu penso em engenharia e em medicina. Tá tudo bem. Vai lá atrás, compara grade. Universidade pública, a gente vai? É pública, você pode ir, você pode perguntar, perguntar pra um contato, você me leva na sua faculdade? Pode perguntar pra pessoa se eu posso assistir uma senta-maula? Pode, não tem problema não. Chega lá, só conversando, você consegue conhecer um pouco mais da sua área. E eu acho que isso é muito importante pra você realmente saber, porque por mais que não seja uma decisão de vida, é o que você vai fazer nos próximos anos da sua vida. Não é tipo, um meizinho de faculdade. Nosso caso aqui são cinco anos, né? Então, é uma coisa importante. E pros vestibulandos, eu acho que a primeira coisa que foi uma coisa que é muito importante pra mim, é uma dica que eu dou de muito coração, é se perdoa. A gente tá todo dia passando por uma frustração diária, não consegui estudar aquele conteúdo, pô, de dez questões, acertei duas, e isso vai aumentando a ansiedade, isso vai aumentando, procrastinei hoje, procrastinar, uma coisa que é uma bola de neve, se perdoa. Você tá numa batalha muito difícil, o Enem realmente é uma maratona, e a parte mais importante que eu tive dificuldade em entender de início é que o Enem, tanto quanto é o valor técnico do seu conhecimento, igualmente importante é o valor emocional. Você tem que estar preparado psicologicamente pra aquela prova. porque na última prova, aquela prova da pandemia que eu não tava nada legal, eu, redação que sempre foi o meu trunfo, eu tive muito problema, eu tive um bloqueio em redação, a Camila sabe, eu tive um bloqueio e tive uma dificuldade enorme. Eu coloquei, como é que é, o, como é que fala, o conscientizar na bodega da conclusão, o conscientizar no lugar errado que não era pra colocar, a Camila me deu um esporro, porque eu tava nervoso, porque eu tinha perdido a conta, gente, você fica nervoso, acontece. Mas no final das contas, o Enem aceitou? Aceitou, acredito, olha só, aceitou, mas enfim, então se perdoa e faz o que a Raia falou, teste o que funciona pra você e lembra que, tipo, talvez não funcione pra sempre, então tudo bem, se daqui a algum mês parou de funcionar, testa de novo, vai se perdoando e vai tensionar outra coisa nova, vai dar tudo certo, no final vai dar certo, o que eu sei eu tô aguardada e vai com a tua, sucesso. E aqui nós temos provas vivas de que nada pode parar, um coração determinado, né, e os sonhos eles se realizam, de uma forma ou de outra, por um caminho ou por outro, os sonhos se realizam, o que é pra ser, seu vai te encontrar, né, e muito, muito, muito obrigada por terem vindo, meus amores, obrigada, eu quero dar o seu convite, feliz demais, ó, tá vendo o que eu falei do microfone, já tô aqui, ó, aqui, é, e assim, é, sucesso, felicidade na vida de vocês, eu não tenho dúvidas de que vocês vão ser bem-sucedidos, é, profissionalmente, na área da enfermagem que vocês quiserem atuar, justamente porque vocês são isso que vocês mostraram aqui, pessoas que estão disponíveis pra aprender, pra dar o seu melhor e pra se aprimorar como profissional, como estudante, como ser humano, e eu morro de orgulho de vocês, amo vocês, do fundo do meu coração, privilégio, tê-los na minha vida, não só como ex-alunos, mas como meus amigos também, tá, então muito, muito obrigada, e eu espero que você tenha gostado, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, deixa aqui um comentário se você tiver, é, alguma curiosidade, alguma pergunta pra fazer pra eles, ou no Instagram deles, onde que as pessoas te encontram? É, arroba, railane, underline, railane é um pouco difícil, é R-A-Y-L-L-A-N-Y, aí, perfeito, arroba, underline, nilsonjúnior, underline, é, underline, nilson, underline júnior, perdão, então ela também pode chamar, eu boto na descrição, aqui embaixo na descrição, mas pode chamar sim, e como eles falaram, é muito importante conversar, né, com pessoas que estão ali, e tudo mais, então se você tem alguma dúvida, com relação ao curso de enfermagem, né, podem procurá-los, pra tirar essas dúvidas, pra trocar uma ideia, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.